Vai lá! O Copacabra foi o meu sonho! Tchau, amiga da GSM! Oi! Brasil, galera, hoje, meu irmão! A qualidade de... Já ligou! É ele! Ele tá foda-se, né? Ele tá com sangue ruim, pintor! É ele! O sangue dele do Copacabra! É, agora ligou! Tá! Olha aí, galera! Olha aí, galera! Olha aí, galera! Ele tá atacando aí, a bicha fazendo... Chegou em zero aqui! Tchau, amiga! Leva-me pra toda essa rapaziada bonita! É muito bom! Um abraço, meu carinho! Tchau! Mas ela não vem E essa vez do meu fundo no peito Desse jeito da madraca é par E essa vez do meu desejo Eu não vejo a hora que não deixe parar Polícia, eu moro na casa dela Mataram meu amor, ela vai Na minha esfera, na janela Não sei se vou me segurar Polícia, eu moro na casa dela Na casa dela, mataram meu amor No meu amor, ela vai Na minha esfera, na janela Não sei se vou me segurar Só me Segura você Eita, moçada, moçada Só no moçada, deixa cá, meu irmão E eu ia dar o evento no seu campeão Deve ter que pegar ao seu primeiro bem E que eu vou ganhar, sem medo de assistir É daquele jeito que ela tem O vento todo mundo feito Você está trabalhando, mas ela não vem E essa vez do meu fundo no peito Desse jeito da madraca é par E eu só perco o medo do meu desejo Eu não vejo a hora que não deixe parar Polícia, eu moro na casa dela Mataram meu amor, ela vai Na minha esfera, na janela Você se vou me segurar Polícia, eu moro na casa dela Mataram meu amor, ela vai Na minha esfera, na janela Você se vou me segurar Polícia, eu moro na casa dela Mataram meu amor, ela vai Na minha esfera, na janela Você se vou me segurar Polícia, eu moro na casa dela Fala do meu, do meu é bom pra ela Fala escala na janela e ai O seu senhor vem se curar Passamos ali Vê, tá com a razão Vão melhor rolando o C3 Vão morar na Bahia, melhor pra todo o Brasil Ó Sinto no mochilho Vão